Trinox, anos 80, marca Scania, modelo K112, de 305 cavalos, 1986, carroceria Cobrasma, de 46 lugares em inox, fabricado em Sumaré, no estado de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Ônibus, eu que estou aqui novamente, na garagem da Aviação Garcia, num encontro de busólogos, num encontro de admiradores da empresa, empresa que abriu as suas portas, as portas dos seus ônibus e está nos recebendo muito bem nessa visita guiada especial, mas hoje, nesse vídeo especial também, esse ônibus produzido em carroceria 100% de inox, sabe quando você viaja nos veículos mais novos, seja no carro de passeio, no próprio ônibus, tem aquela sensação de um veículo ser todo plástico, ó pra isso aqui, anos 80, uma carroceria 100% produzida em inox, o famoso Cobrasma Trinox, ai meu Deus do céu, que coisa, isso aqui é o nome da carroceria, com suspensão a ar, a mecânica Scania, o K112 TL, o trocado da Scania, prefixo 5392, com seu toilet a bordo, com seu toilet a bordo, ah, que coisas aqui, ó, vai durar pra sempre, carroceria 100% em inox, com o terceiro eixo adaptado muito bem, mas, ah, mas aqui, o motorzão Scania, de 305 cavalos, hein? Traseira geral do veículo, mas aí talvez você se pergunte assim, poxa, mas aqueles ônibus da cometa, não eram feitos em inox, né, não, foram feitos em alumínio, com algumas estruturas em aço, nesse caso aqui, um ônibus 100% de inox, alguns acabamentos da parte de cabine do motorista, a gente vai conhecer a partir de agora, olha que coisa legal, em roda raiada, isso aqui é um charme, na época, quem é do trecho, quem é motorista, fala assim, meu Deus do céu, essas rodas nunca mais, hein, que charme, agora, vamos lá, entrada, pega a mão de inox, outro pega a mão de inox, acabamento dos degraus também inox, aí a gente vai entrar num veículo de característica dos anos 80, com esse tipo de cabine, banco do motorista, o volante da Scania, o câmbio manual, o pessoal chama de câmbio invertido, então aqui nós temos o painel da Scania, da linha 112, tacógrafo, os botões da parte de carroceria, aqui tem até a pasta, pasta padrão, no veículo histórico, 5392, é o Trinox, é o Trinox, Scania E3K112, carroceria, Cobrasma, Trinox, placa, lotação 46 lugares, comprimento, não foi dito aqui, tanque de combustível, 430 litros, com autonomia aproximada de 1226 quilômetros, então, observando aqui o documento, ano fabricação, ano modelo, 1986, então veículo com 30, 36 anos de idade, que coisa, então, salão, parte de poltrona, sem grandes novidades, um veículo rodoviário, do tipo executivo, sem descansar pernas, naquele padrão, para aquela época, ele que está com as cortinas fechadas, então está um pouquinho escuro, aqui na parte interna desse ônibus, bem legal, mas também tem um sanitário, também tem uma espécie de uma geladeira aqui, depois dessa portinha, então, olha o sanitário da Cobrasma, como que era, porta-papel higiênico, lixeira, a privadinha, torneira, o suporte para sabonete, mais papel toalha, enfim, um veículo tradicional dos anos 80, mas com essa carroceria muito diferente, totalmente produzida em inox, preservada, com a sua memória preservada pela aviação, Garcia, e aí, gostou? Curta, comente, compartilhe, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu, um abraço a todos, e até o próximo!